Bom dia, hoje tô iniciando um vídeo diferente É quem tá aqui tomando solzinho A trave de bola do meu marido ali Com as crianças daqui da rua Gostam de brincar de bola Iniciei um vídeo diferente papiando com vocês Aqui Hoje vai ser mais um dia de promoção Agora são 7 horas da manhã 7h15, meu marido já foi trabalhar A Alícia já foi tomar, tá vindo tomar o solzinho dela Da manhã cedo aqui, que todos os dias Ela toma Mas o que eu vim pra falar pra vocês Que vocês não percam A esperança do dia melhor Do dia melhor Das coisas que vem Que vem por vir pra vocês, tá E gratidão Gratidão, que tenha sempre gratidão no coração E falar da promoção A promoção foi top ontem Hoje tô iniciando mais outro vídeo Vamos ver como vai ser hoje o dia de promoção Na loja, se você ainda não é inscrito Inscreve no meu canal, deixa seu like Deixa seu comentário E bora pro vídeo Gente, já tomei banho Agora tô indo pra loja Já fiz a minha oração Segredo de tudo é fazer oração E ter gratidão por Deus Tudo que você vai fazer na sua vida Coloque Deus em primeiro lugar Que Deus sempre te dá sabedoria E nunca se esqueça Se você tá assistindo esse vídeo Ou se você tá onde for Se você Tá de pé Que é a oportunidade que Deus te deu Todos os dias, todos os amanhecerem Então seja grato Por tudo que Deus faça pra você Seja grato Pelo seu respirar Pelo seu ar Pelo seus filhos Seu marido Seja grato por tudo Que só Deus sabe De todas as coisas que você passa Então ele que te dá a oportunidade Então tenha sempre gratidão Em seu coração Eu aqui já levantei Tomei banho Fiz a minha oração E tô indo agora trabalhar Agora é oito Já começando a separar As compras Do pessoal que comprou ontem Através do grupo Do WhatsApp Que eu criei Pra me postar lá Sempre posto lá Primeiro Do que no Instagram E essas vendas aqui Já são vendas Que eu postei No WhatsApp No grupo E a cliente já fez o Pix E já amanheci o dia Já fechando o pedido Gente, eu saí pra me pagar a conta E acabei passando na sorveteria Ó Gostei pra me comer um doce Não dou vontade de comer um doce Não vou me privar de comer doce Não sei mesmo Que eu decidi Ter uma Uma vida mais Uma rotina aí Na minha alimentação E tudo Mas não posso privar de comer O que eu quero, né? Ficou um pouquinho Faz dia que eu não tomo sorvetinho Açaí também Faz dias Mas Passei por aqui Não deu vontade Falei, vamos comer Aí daqui eu vou no mercado E depois vou pra loja Hoje tá mais tranquilo na loja Já vendemos Mas tá mais tranquilo, né? Gratidão Tão de sorte Que tem só uma dela Ó Tá por R$99,90, tá? Gente, olha que esse vestidinho lindo De R$149,90 Ele tá por R$75 Gente E quem veio visitar aqui? Olha quem veio hoje visitar Vou mostrar pra vocês Oi Tira só o vinho da cara dela, gente Alicinha Princesinha de vovó Essa é a mãe dela Ela também é vergonhosa Gente, olha essa vitrine Que linda, minha gente Muito show de bola A bagunça gostosa que eu gosto Essa daqui foi uma venda Que nós fizemos agora Tá até marcada aqui, gente Como que Deus é maravilhoso Gratidão Olha, gente Essa fachadinha aqui Eu tô pagando ainda, meu povo Esse daqui da pimenta doce Tá saindo também R$110,00 Olha que linda Que é o macaquinho Muita peça Baguncinha gostosa Essas são as bagunças Que a gente gosta, né E é isso Gente Nós fizemos Agora já é 6h20 6h20 Quase não gravei muito Porque hoje eu fiquei Gente, quase não gravei muito Meninas E meninos É Já é 6h20 Já vamos Estamos quase Horário fechar Fizemos Até agora 10 vindas Graças a Deus Ai, foi desde Venda boa Aliás, todas as venda Pra mim é boa É Vocês estão me perguntando A respeito Como que eu fiz Essa promoção minha Minha promoção Foi feita assim Através de desconto 15% De 15% Até 60% Tem peças Que tá aqui Por exemplo Peças de R$39,90 Eu coloquei 15% Peças que tem aqui Aparado Muito tempo Parado aqui na loja Muito tempo Tipo 8 meses 5 meses Eu coloquei 50% 60% Pra sair Porque eu quero Tirar ela daqui Pra me trazer peças novas Muitas vezes eu vendendo A peça nova que vai vir Vai girar o dinheiro Então eu preciso tirar O dinheiro que eu investi Então eu fiz isso E tem peças aqui Muitas Calças da Miller Que eu vendo ela R$259,90 Eu vendi ela A R$170,00 Então eu não Eu tipo assim Eu ganhei Deu de tirar o meu E mais um pouco ainda Então quase 100% Ganhei na minha calça Teve peças aqui Que eu tirei Tipo Pra mim foi bem Vantageoso Graças a Deus Rendeu bem Essa promoção Eu tinha calculado Eu vender um valor De R$4.000 Na minha promoção Eu vendi quase R$4.000 E um que a gente vendeu Eu vou somar pra vocês Aqui né Quantos que a gente vendeu Mas já as que vendeu Em torno dos R$2.000 Hoje O segundo dia de promo Top Só que hoje Foi bem mais parado Bem mais lento Mas todas que entraram Só as últimas Duas, três Agora que entrou Que não ficou Que não comprou Mas as outras que entraram Todas compraram Graças a Deus E foi assim A minha promoção Foi através de desconto De 15% A 60% 60% Mas Lu Não sei o que Gente Pra mim Valeu a pena Se você for fazer algo Faça bem feito Faça promoção Não é promoção com desconto Faça promoção Aqui na minha cidade Tem muita loja Que faz promoção Que vai olhar lá A peça caiu Só R$15 R$20 Não Você vai fazer promoção Uma promoção Pra atrair o cliente Pra atrair ele Pra vir Pra vender Teve neguinho aqui Teve gente aqui Que levou Fui três calças Quatro calças Cinco calças Gente Muito Levaram A maioria das minhas jeans Venderam quase tudo Vou mostrar pra vocês E assim Graças a Deus Já tive bom resultado Nos dois dias de venda Falta um Olha lá Se eu não chegar Se eu não colocar A minha promoção Até que eu ia Sofira Porque vou estar viajando E dia primeiro É o dia do pagamento Daqui De uma empresa muito grande E já recebi Várias mensagens Falando pra mim A dia Deixar essa promoção Até o dia primeiro Por aí Pra vender Mas foi assim A minha promoção Foi de desconto Antes de eu começar A minha promoção Eu fiz postagem Nos grupos fechados Eu fiz um postezinho A Fabiana Fez um videozinho Pra mim Eu postei no Instagram Criei um grupo De WhatsApp Eu chamei Eu atraí Os clientes Através desse grupo Através das mensagens Postei Tirei foto De algumas peças Já postei Com o valor O valor anterior E com o valor atual Que é com desconto Atraí o cliente Teve peças aqui Que eu De 89,90 Eu caí ela Pra 35 reais Por quê? Peças que já tinha Muitos dias Aqui na loja parada Que eu precisava girar E foi certinho O valor Que eu paguei nela Né? Então pelo menos Tirei o que eu paguei Então eu precisava Girar isso daí, né? Tem peças aqui Que tem quatro Tem oito meses Tantos meses Eu não quero ficar mais Com ela parada na loja Eu sei que cada peça Tem seu cliente Tá esperando seu cliente Chegar, seu dono Chegar Só que eu preciso Do quê? Eu preciso atrair Os clientes Então eu peguei Essas peças Que tem mais tempo Na loja Coloquei mais desconto Nela Pra ela sair E as outras Mais caras As outras Que chegou recentemente Eu coloquei Ele com desconto De 30%, 40%, 35%, 25% E deu super certo, né? E foi assim que eu fiz Bolei a minha ideia Deu certo Falta mais um dia Vamos ver o que vai dar Agora eu vou somar pra vocês Aqui quantas que deu A minha Minhas vendas hoje Esse foi a venda de hoje Ó Fizemos Dez vendinhas Maravilhosa E Ó, essa aqui foi top De linha Bom Nós estamos aqui Organizando já Pra fechar E vamos pra Academia Hoje tem que ter Ontem eu faltei Academia, gente Tô indo pra academia Aqui É bem pertinho da loja Fechei a loja, né? Então Fechei a loja Tô indo pra loja Tô cansada Uff É Cansa mesmo, né? E é isso Graças a Deus A gente vendeu, né? Agradeço meu bom Deus Agora Minha Nora não tá vindo Minha Nora tá gripada Tem dois dias Que ela não vem Aí eu vou esperar Minha filha Pra fazer companhia Pra mim Treininho terminado Agora é só esperar A filha pra ir embora, né? Porque Vamos banho Fazer A jantinha Né? Bora lá Gente, quase eu não vim na academia Porque que tava cansada novamente Graças a Deus que eu vim, gente Porque Meu corpo parece que saiu Dessa academia mais leve Depois que eu peguei uns pesos Top demais, hein? Falo uma coisa pra vocês Se vocês não fazem academia Não fazem exercício físico Eu Falo Faz É muito bom, gente Eu me sinto bem Toda vez que eu venho Como eu falei Eu acho que eu falei pra minhas clientes Falei pra várias pessoas Tipo Meu astral Tudo Como eu tava falando pra vocês É A minha filha Eu lembrei da minha filha aqui Ela ficou pra trás, gente Ela vai vir Ela veio de bicicleta Então Pra ela é mais rápido, né? Então Como eu vim de pé Tô indo embora Comecei a fazer academia Até meu intestino melhorou É Tudo 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 deu uma melhorada O exercício físico É É bom pro corpo Pra mente E a gente relaxa Muito bom Amei Eu Tem vez da preguiça Mas Como eu falei E olha que minha nora Não tá aqui, né? Eu vim sozinha com Deus Aí minha filha foi em casa Levar É A bolsa dela E umas coisas que eu comprei no mercado Eu vim pra academia Como ela tá de bicicleta Ela vai ir mais rápido Vai mais rápido, né? Então Cansada Mas grata Mais um dia Concluído Com sucesso Ah Deus Maravilhoso Muito bom Gente É O que que eu ia falar mesmo pra vocês? Pista de caminhada A minha ali não tá aqueles carros Tem a minha igreja Que quando eu vou na igreja Eu vou ali Faz tempo que eu não vou, gente Mas Quando eu vou na igreja Eu vou aí Olha minha cidade Como é linda, gente Essa cidade aqui é nova Mutum Pra quem sempre pergunta pra mim A cidade abençoada Maravilhosa A cidade linda Cheia de pessoas Boas também Né? E aqui minha igreja Vou mostrar o seu nome Pra vocês Pera aí Vou mostrar Vou mostrar Melvin Ministério Essa daqui É a igreja que eu venho Faz dia que eu não venho Mas sempre tô aí Né? Isso aqui Eu lembrei que também Eu ia falar aquela hora Encerrar o vídeo Encerrar o vídeo Se você não é inscrito do canal Se inscreve no meu canal Deixa seu like Deixa seu comentário Deixa um oi pra mim Fala se tá gostando Fala se tá gostando Dessa sequência de vídeo Se não tá Fala também Que a gente vai ter Um jeito de melhorar E se tá Eu vou procurar fazer mais Coisa mais Boa Porque Tô certo Tô aqui Graças a Deus Né? Tem gente que vê eu passando o celular na mão Pensa que eu sou louca Né? Tô quase chegando em casa já Gente E é isso Tchau, tchau Fica com Deus E até o próximo vídeo Aguarde esse próximo vídeo Hein? Que que vem aí, Lu?